Mais um produtinho aqui que a gente recebeu, desta vez uma garrafa térmica, só que não é uma garrafa térmica comum. Ela te fala a temperatura em que o seu líquido que tá dentro da garrafa está. Eu não escolhi a cor, viu? É uma cor sortida. E aí vamos abrir ela aqui, vamos ver como é que ela é por dentro. Isso daqui, ó, na tampa, eu acredito que seja o termômetro. Vamos ver, eu acho que é só passar o dedo... É só pôr a mão em cima. Vamos despejar aqui dentro. Ó, 6 graus. Eu vou deixar a garrafa aqui na mesa e vou cronometrar por 3 minutos, pra ver se a garrafa é térmica mesmo, se aguenta a temperatura. Pum, 3 minutos, ó. Já voltamos. 5, deixamos aqui por mais de 5 minutos. Ó, foi pra 8. Conforme a água vai bater no termômetro, ó lá, ela cai, tá vendo? E eu paguei nessa garrafa aqui uma bagatela de R$39,90.